Queridas crianças, vocês já conhecem a letra F? F de formiga, F de flor, F de ferrovia, F de família, F de fruta, F de forno, F de foguete, F de ferramenta. Ó, querido, isso foi muito rápido. Vamos começar de novo desde o início. Queridas crianças, vocês já conhecem a letra F? F de formiga, F de flor, F de ferrovia, F de família, F de fruta, F de forno, F de foguete, F de ferramenta. Isso foi ótimo! Você também gostou de cantar comigo? F de fruta, F de flor, F de flor, F de flor, F de flor, F de flor.